Hoje a gente foi no mercado depois de muito tempo, eu tava até com saudade. Quem aí lembra que a gente batia cartão todos os dias? Mas como agora a gente não trabalha mais com a lanchonete, só vamos pra comprar as coisas pra casa mesmo. Eu não tava chorando muito por uma chupeta, então eu mandei ela escolher ali qual que ela gostava mais. E a mamadeira é a mesma coisa, eu pensando que ela ia pegar de 23, ela foi e pegou a de 41 reais. Ô Sofrey, vocês pensam que ser mãe é barato? Não é. Agora nessa parte do vídeo, finge que você adora, que você não tá vendo nada dessas besteiras que eu tô colocando nesse carrinho. A maioria dessas coisas aí eu nem posso comer, e não vou comer, é claro. Eu vi uma corda de pula-pula que eu achei que a Giovanna ia amar, mas nesse exato momento ela tá segurando meu roupão. É, a Giovanna não gostou tanto assim. E eu aproveitei que sumiu o meu negocinho ali do lado, e eu peguei e coloquei essa corda aí mesmo. Mas vamos esquecer essa parte aí, e bora continuar com o vlog. Nessa hora a Giovanna nem tava mais preocupada com o carrinho, que quando chegou ela ficou toda feliz pra entrar nele. Agora ela só tava se pendurando mesmo. Eu já aproveitei pra comprar algumas coisas de papelaria, como papel sulfite, lápis de cor, livro pra desenho, porque eu sei que a Giovanna ama essas coisas aí. E adivinhem quem pagou a compra hoje, foi a diva sim. Na hora a Giovanna tava pendurada.